é para destruir uma parede mesmo e cuidado costa gente que pode chegar fora coisa eu tomo hs? tomei, estou usando te dão estarei, 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 tu tá indo sozinho apolo relax, eu sobrevi me assagressa o seu suporte ah, você fica enredou, mano, eu tava na raiva tomei, tomei ta, eles estão te derrubando eu joguei um muito longe ai, ai gente, ele ta na vida, na vida, 33 na vida, espama ele gente estarei aqui também esse ta na vida, polo agora vai ajudar aqui o jade, estão te derrubando matei ta na vida mesmo? eu matei, matei aqui, matei o meu matei o meu, matei o meu estarei esse, estarei esse, estarei esse trinta na vida, trinta na vida, trinta na vida, agora eu preciso que vocês troquem de lugar comigo que eu não me ajude matei nice sacode jay, sacode jay comi, 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 comi tá comigo, tá comigo ah tá eu já vou ai, após eu to batendo te dão eles tem rocket eles tem rocket descarta também comi, comi 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 estarei ele matei eu deixava que eu matava, ó, tem que tem rocket não, é porque tu ficou falando, ta comigo, ta comigo eu pensava que tu tava fudido ó, aqui ó eu só preciso de madeira que eu gastei eu preciso de, eu preciso de, eu preciso de todo material que eu to uma bosta eu preciso de todo material que eu to uma bosta dropa tijolo, saco eu to, eu desci o loot inteiro aqui, eu desci o loot inteiro aqui peraí, eu vou pegar aqueles humanos, eu sai meio que ruim dropa um pouco de bad rocket ó, aqui é bastante só tem um duas, não da tem bad rocket jay tem dois, vai a cura aqui se quiser eu levo então tu leva o shieldão jay? eu preciso bater um para a cura ah, eu também, então vamos bater nós dois bate os dois, bate os dois bora bater os dois, vai devolve o shieldão ai jay cadê os cura? ta quebrou você, ta quebrou você não, mas eu também tava, dai é que, eu não tenho nenhuma outra cura, não tem nenhuma outra cura jay grampai um bora rotar, bora rotar logo, bora rotar bora rotar onde é que tá as duas lojas? calma rei, dá pro jay, eu te domine dá pro jay o jay ta levando? é que eu tô com um espaço livre ai me puxaram, me puxaram velho eles pegaram, tô me esfumando, me esfumando eu preciso, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda estou segurando estou segurando estou segurando estou segurando estou segurando estou segurando é só um agora, se vocês quiserem não, não, não só sobrou um deles vim, 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 vim velho, tinha que ser mongol vá de rocket, vá de rocket vá de rocket, vá de rocket vem comigo, vem comigo, vou usar pad, vem 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 comigo, gente tô indo, tô indo bote rapaz vem, segue, segue não vamo же ah eu vou tiro numa A ah velho, virei foco eu vou tentar buildar até vocês está eschudão? viajem, eschudão não é melhor pra mim não não é melhor pra mim vamos você tá sem mini sapo eu tô seis mini quer precisa de um pra ficar igual pra ficar igual vocês tem bala de rocket só tem duas eu também não tem nada tá usando verdade eu posso aqui tá os caras é isso material material que eu tô com três balas agora deixa assim deixa assim ó pega um diante aqui alguém eu quero fazer o outro voltou 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 as rotação e pegou aí para você tá sempre a espera que eu não há espera que eu não há e volta comigo vai para fazer notação aqui vai de aí você eu estou aqui na vida na vida na vida na vida não briga gente rotação não briga matei vem comigo vem logo vem logo vem logo vem logo não pega a briga tua agora porque a gente precisa rotar estourei eu tô tentando rotar estou tentando rotar rotei a vida o time vou pegar a polo topi o dano na vida oi 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 nada roceta ele, roceta ele só tem uma agora pera ai para que viu tá pra frente não, tu me roceta, tu me bagulhou você tem baia? foi mal tem um volta, volta, volta sei lá, já voltei comigo, jjjj to no high, to no high, to no high to no high to na vida, estou fugindo estou aí estou aí estou aí ali sobe, sobe, sobe eu vou subir eu tenho 300 metros eu tenho 300 metros rápido dá pra cá vai, desce estou aí estou aí, estou aí maté maté jogamos demais velho Wisão aquinhos 350 que? 3